E aí, galerinha? Chegue, chegue junto, chegue mais, porque hoje tem vídeo inédito. Hoje eu vou falar sobre o santo do pau-loco. Isso mesmo! Ó, 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 o que é isso? Gente, olha, há muito tempo as pessoas tinham o hábito, né? Os religiosos tinham o hábito de cavar as imagens de santo por dentro e guardar coisas escondidas. Por isso se usa essa fala santo do pau-loco, porque era feito de madeira, eles cavavam a parte, abria a parte do santo todinha, guardava dinheiro, guardava documento, guardava tudo ali dentro, porque acreditavam que ninguém ia roubar a imagem de escultura de um santo, porque o povo tinha medo, né? Inspirava temor. Então, eles faziam o santo do pau-loco pra estar escondendo coisa lá dentro. Mas, quando eu convido você pra chegar aqui junto, pra gente refletir um pouco sobre o santo do pau-loco, que roda nossa vida, sabe quem é? É aquela tia que adora puxar a sua orelha. É aquela pessoa que faz todinho de errado, mas adora apontar o erro seu. É aquela frase, cuidado com a trave nos seus olhos, porque você fica apontando demais o cisco no olho do outro. E eu acho isso muito interessante. Mas, vem comigo, que eu vou ler uma frasezinha aqui, que eu achei muito genial pra reflexão do vídeo de hoje. Quem muito julga, muito esconde. Quem tira o foco de seus erros e vive apontando o dedo pro erro dos outros, é porque essa pessoa tem tanto erro que é melhor apontar dos outros pra esconder o seu. A quantidade de pedras que você tem na mão é proporcional ao tamanho da máscara que você usa. Isso acontece demais nos meios religiosos. As pessoas adoram posar de santas apontando o erro e a fragilidade de outras pessoas. Então, quando você encontrar uma pessoa muito santa, muito correta, muito rigorosa, você já sabe que ela tem, assim, um tamanho de pecado tão grande que ela precisa apontar o pecado do mundo todinho pra ninguém reparar no dela. Então, meu amigo, quando você se deparar com uma peste dessa, uma maldição dessa, que adora falar mal dos outros, apontar o erro dos outros, não fique chateado, não. Esse coitado é tão infeliz que pra ele esconder a sua máscara, a sua cara lavada, ele fica apontando os dedos. Então, deixe que Deus toma de conta. O Senhor Deus é quem te vinga, é quem te protege, é o seu juiz que opera a justiça. Então, você não precisa estar preocupada em se defender dos santos do pau-ocu. E o interessante é que a psicologia diz que as pessoas facilmente identificam os defeitos e as fragilidades dos outros quando elas possuem esses defeitos e fragilidades. Isso nada mais é do que uma projeção. Então, não se deixe abalar pela negatividade dos outros. Se alguém está apontando as suas limitações, as suas fragilidades, os seus defeitos, tenha misericórdia, esse coitado, ai. Esse coitado precisa olhar a vida dos outros pra esconder a dele. Um cheiro aqui da professora. Se inscreva no canal, deixa logo seu joinha e se ligue porque todo dia é dia de ser feliz. E aqui tem vídeo pra você todo dia.